MÚSICA Faz cerca de 10 mil anos que os seres humanos habitam a América Latina, construindo impérios e culturas imponentes. No continente hoje, encontram-se algumas das maiores cidades do mundo. Mas toda a civilização é obra dos homens. Então, quanto tempo levaria para desaparecer o legado dos latino-americanos? Sem manutenção, submetidos ao clima e ao passar dos anos, quanto tempo durariam as construções que são o orgulho e a identidade do continente? Não importa como os humanos desaparecerão, pois não estarão mais aqui e deixarão para trás toda a história da civilização do planeta. MÚSICA 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 Bem-vindos à América Latina. A América Latina, um continente especial, cheio de cidades, gigantes e de locais naturais, voltará a ser como era antes da nossa chegada. O que vai acontecer com esta dualidade, a cidade dura, de concreto, de vidro, de granito, que aloja um pedaço muito pequeno da verdadeira cidade latino-americana, porque a maior parte do tecido urbano é feito de imensas periferias precárias. Periferias também de tijolo e cimento e laje, mas periferias com muito menos capacidade de resiliência para o tempo e para tudo que vem depois. Como será que vão ficar essas periferias? Para um escritor, é uma hipótese muito interessante e perturbadora pensar no mundo sem ninguém. Mas também é interessante pensar que nosso mundo foi, em grande parte, desabitado por seres humanos. O ser humano ocupa, na história do planeta, apenas um fragmento de tempo. Portanto, não será novidade para o mundo não haver ninguém aqui. Um dia sem ninguém Um dia sem seres humanos E as grandes cidades latino-americanas continuam praticamente iguais ao dia anterior. Mas as 700 milhões de pessoas não estão mais lá. As ruas, antes acostumadas com o fluxo de pessoas, estão vazias. Muitos carros ficarão parados para sempre no meio das avenidas. E as buzinas nunca mais serão movidas. São Paulo pararia tudo. E a poluição que é emitida diariamente. Então, como nós temos muitos carros, né, emitindo CO2, gás carbônico na atmosfera, isso pararia. E já seria percebido um clima melhor, um ambiente melhor. Para respirar, né, mais oxigênio do que gás carbônico. São Paulo é uma das cidades mais modernas e cosmopolitas da América Latina. Os mais de 41 milhões de habitantes da cidade do estado atravessavam suas ruas para trabalhar, fazer compras ou simplesmente passear. Mas São Paulo foi abandonada para sempre. Primeiro dia sem humanos em São Paulo. A primeira mudança que vai ocorrer na Terra é uma mudança na atmosfera. A concentração de poluentes na atmosfera vai diminuir. E isso vai provocar alterações significativas. Como resultado, as cidades começarão a ser dominadas pelas plantas. As plantas irão, então, se expandir. Diminuindo os níveis de poluição, a degradação dos edifícios, construções e monumentos será bem reduzida. Devido aos baixos níveis de poluição, então, o processo de deterioração será mais lento. Mas isso não significa que não ocorrerá. A cidade do México é uma cidade muito povoada, com milhões de pessoas que conquistaram seu espaço pela ação humana, dominando, de alguma forma, todas as forças naturais para sobreviver. Mas quando os sistemas falharem, um desastre pode acontecer. Muitos sistemas existentes na cidade são executados manualmente. Então, no mesmo dia em que a humanidade desaparecer, eles deixarão de funcionar. A coleta do lixo, o tratamento apropriado e a eliminação dos resíduos, com certeza, são vitais para o funcionamento de uma cidade. É uma questão de higiene urbana. Sem isso, a cidade entrará em colapso em questão de alguns dias. Em cada esquina do México, o lixo não coletado, cerca de 50 mil toneladas por dia, fica ao ar livre e um fedor nauseante começa a aumentar. Enquanto isso, os milhões de animais que nos acompanham há milhares de anos têm de sobreviver por conta própria. Muitos animais ficarão presos dentro das casas. Alguns irão forçar a saída e muitos deles irão recuperar sua antiga vida, tanto os costumes e os hábitos, como a morfologia que possuíam originalmente. Há tantos cães na cidade do México que muitos proprietários os soltam, ou eles mesmos conseguem fugir. E já se formou uma população de cães ferozes que andam ao redor dos vulcões pequenos e até atacam animais silvestres. Também mudarão a coloração e o comportamento, em outras palavras, a morfologia e o comportamento. Porque muitos deles, o homem, levou a encontrar um conjunto de características benéficas, transformando-os em animais domésticos. Buenos Aires, com uma população bem menor que a cidade do México e São Paulo, também começam a sofrer as consequências do desaparecimento dos seres humanos. Os animais que têm uma chance maior de sobrevivência são os cães e os gatos. Entre os cães, os cães maiores, de maior porte, os cães pequenos, de raças menores, têm pouca chance de sobreviver. E é muito provável que se tornem presas. Serão animais caçados por outros cães. Estima-se que na cidade de Buenos Aires existam cerca de 500 mil cães e 300 mil gatos. Muitos deles, trancados em seus apartamentos, estão condenados a uma morte certa. Os animais que fugirem de suas casas prisões encontrarão as ruas vazias e precisarão começar a viver de outra forma. Lentamente, os animais de estimação dominarão as cidades. Enquanto a energia elétrica continuar a circular pelas cidades, os sistemas automáticos permanecerão em funcionamento, mas não por muito tempo. Devemos levar em consideração que a carga, se os humanos desaparecerem da face da Terra, irá diminuir gradualmente, certo? Essa variação de carga irá diminuir e então as estações geradoras começarão a parar. Não por causa do bloqueio, mas sim porque, na verdade, não haverá mais demanda a atender. Essas poucas horas de energia elétrica servirão para que os sistemas que a civilização deixou funcionando causem as primeiras catástrofes. Os telões, sinais de trânsito e as luzes continuarão operando. Mais de 36 horas, as favelas começaram a queimar. As medidas de segurança quase inexistentes das moradias precárias não resistirão ao excesso de aparelhos ligados. E com um curto circuito, se iniciará um incêndio que ninguém poderá apagar. Passo a passo, os sistemas, a cidade é toda de sistema, né? O sistema de eletrificação, o sistema de esgoto, o sistema de água, ele vai entrando em colapso. O principal seria a energia elétrica. Acredito que sem a manutenção dos operadores, do sistema, você teria curto circuito, né? Provavelmente incêndio e eu acredito que, vamos dizer, 10 dias você teria um colapso, né? Da rede de energia elétrica. O fogo fora de controle começará a remover os primeiros vestígios da cidade latino-americanas. Não se trata mais de habitações de barro ou habitações de madeira ou habitações de palha ou de materiais que muito rapidamente vão se desfazer no tempo. Por isso, dessa vez, vai ficar uma imagem muito clara entre um pedaço da cidade com materiais perenes e nobres, com uma cara de formalidade, mas um outro pedaço da cidade que também é feito de materiais perenes e nobres, mas em função da própria precariedade, vai se deteriorar e vai se destruir muito mais rapidamente, como sempre aconteceu ao longo da história. Os edifícios vão reagir de maneiras diferentes às condições ambientais, no que diz respeito aos monumentos, por exemplo, os monumentos de metal. Há uma possibilidade significativa de que muitas dessas edificações ou símbolos que testemunharam a história, o desenvolvimento da história do nosso povo, prevalecerão, sem dúvida, desde que as condições meteorológicas permaneçam razoavelmente estáveis. Sete dias sem seres humanos na América Latina. E os resíduos nas casas e os restos de alimentos são invadidos por insetos e roedores que devoram tudo. Os animais de estimação que sobreviveram percorrem as ruas das cidades em busca de alimento. Há uma semana, os mais de 30 mil anos de convivência entre cães e humanos acabaram-se para sempre. O cão deve voltar a ser selvagem e obter seu próprio alimento. Os cães não são os únicos animais a perceber a ausência do ar, mas para eles a readaptação é mais difícil. Os gatos mais independentes e menos milênios ao lado dos seres humanos não têm problemas em obter alimentos. Sua principal fonte de comida, os roedores, saem às ruas fora do horário normal para se alimentar de resíduos. Quando nós vamos visitar as ruínas das cidades maias perdidas e encontramos aquelas paredes de pedra que simbolizam e lembram aquela civilização que se foi, eu sempre me perguntei, e essa civilização, onde está o lixo dessa civilização? Evidentemente, naquele momento não havia um consumo e um descarte, como é muito claramente marcado na paisagem atual das nossas cidades. Aquelas montanhas de lixo, as montanhas de entulho, numa escala muitas vezes maior ainda do que a escala dos edifícios e das casas. Boa parte da população se preocupa com isso, agora boa parte não se preocupa. O que acontece é que nós produzimos muito lixo e outro fato importante é a questão de embalagens. Então, se nós vamos num supermercado, numa cidade de São Paulo, grande parte dos produtos vem em embalagens, em embalagens plásticas, né? E esse plástico é difícil de ser degradado, de ser absorvido pela natureza. Então, as pessoas se preocupam, mas muitas vezes jogam em qualquer local. E em época de enchente aqui, tem um grande número de fluviométricos, assim, de precipitação na época de chuva, a gente percebe isso nos rios. Então, grande quantidade de plástico, principalmente de garrafas plásticas que entopem bueiros e tal. Então, é o lixo jogado em um local inadequado. Às vezes, se 10% da população faz isso, é importante pela quantidade de pessoas. O lixo está ligado à grande quantidade de matéria orgânica. E esse cheiro é... é horrível. A queima de pneus velhos, a queima da borracha, de papel, plástico, celulose, seria pior do que um campo de petróleo queimando. Mas com uma grande quantidade de diversos produtos químicos. Nos jardins zoológicos, a situação dos animais tornou-se desesperadora. Há uma semana, ninguém nos alimenta. Depois de muitas tentativas, alguns conseguem escapar de suas jaulas. São eles que conseguirão sobreviver. Nos currais onde podem conviver diferentes espécies de animais, uns acabarão matando os outros. Podem ocorrer casos de canibalismo. E em outras ocasiões, animais de maior estrutura, de maior tamanho, conseguirão quebrar cercas e muros. E nos currais que não forem cobertos e nem fechados, eles poderão escapar. Haverá espécies que podemos chamar de equivalentes vicariantes. Tigres, leões. Haverá também probocídios, também os cavalos selvagens. E então haverá todas as condições ambientais adequadas para que essas espécies, uma vez alcançada a liberdade, substituam as espécies que, por acaso, tenham desaparecido. Pela primeira vez. As cidades estão na escuridão total. Os sistemas de alimentação de emergência entram em colapso e as grandes cidades latino-americanas desligam-se para sempre. Um mês sem ninguém. Um mês sem seres humanos e as cidades não estão desertas. O reino dos ratos já começou. Esses pequenos roedores famintos percorrem as ruas. O hábito muda e os animais ligados à cidade devem mudar seus costumes violentos. O processo de extinção continuará, pois é uma coisa natural. Mas não será na mesma proporção. E assim, a fauna começará a recuperar as condições em que vivia antes. Claro que não serão as mesmas condições. Mas cerca de 99% das espécies existentes sobreviverão ao desaparecimento do homem. E mais, voltarão a restaurar o equilíbrio com a natureza em melhores condições. Acho que um grande número de aves retornará. Outras espécies que não ficam aqui por causa da poluição. E será uma mistura de pântano com grandes blocos de lixo flutuante. Na fronteira entre Brasil e Paraguai, no Rio Paraná, encontra-se a segunda maior hidrelétrica do mundo e a de maior potência. A usina de Itaipu gera 95% da energia consumida no Paraguai e 24% da necessária ao Brasil. Com 196 metros de altura e mais de 7 quilômetros de extensão, é considerada uma das grandes obras da engenharia do século XX. Para construí-la, foi utilizada a mesma quantidade de concreto que seria necessária para erguer 210 estádios de futebol do tamanho do Maracanã. A represa foi inaugurada em 1984, mas até hoje as paredes de concreto continuam em pé. O empreendimento levou cerca de 15 anos para ser construído, porque simultaneamente houve a construção civil e também a montagem eletromecânica das máquinas. A represa possui três pares de comportas que são usadas para aliviar a quantidade de água que se acumula no reservatório. Atualmente, a represa libera 11 mil metros cúbicos de água por segundo para controlar o nível. O reservatório possui mais de 200 quilômetros de altura e capacidade para 29 bilhões de metros cúbicos. Itaipu faz parte de um sistema de barragens hidrelétrica que estão distribuídas ao longo do Rio Paraná. A usina hidrelétrica de Itaipu é praticamente uma central de base, ou seja, a central tem uma maior eficiência operando em um regime mais estável. A capacidade existente é uma capacidade de pico. Em um mundo sem seres humanos, a represa continuará a trabalhar para cumprir o propósito para o qual foi construída. Mas sem demanda de eletricidade, os 20 geradores começarão a desligar um a um. Sistemas de controle agem para manter uma frequência. Se não houver carga, haverá um aumento de frequência. Os dispositivos de controle irão desconectar os geradores e as turbinas continuarão girando no vazio. Estimo que em seis, no máximo dez horas, as 18 unidades geradoras já estarão desligadas. Com as comportas fechadas, a energia e o fluxo do Rio Paraná em pouco tempo passarão do nível da represa. Possivelmente, a água começará a subir com a ausência de seres humanos e passará pela crista da represa. Então, se formará uma cachoeira nas comportas que estão em um nível inferior. E a água começará a correr. Nós não acreditamos que exista a possibilidade de rompimento da estrutura de concreto, principalmente. A parte de concreto da represa deve durar muitos e muitos anos. O enroscamento, no entanto, quando a água começasse a passar sobre a represa, isso levaria, eu calculo, de 45 dias a dois meses, mais ou menos, para começar a se deteriorar. A uma velocidade incrível, uma das maiores sobras da América Latina irá desaparecer para sempre sob o rio que controlou por mais de um quarto de século. A chuva e o vento lentamente cobrem as estradas com uma fina camada de solo e as sementes começam a germinar. E uma nova vegetação, como não se via há anos, aí aparece timidamente no asfalto. Os grandes predadores e os animais que conseguiram escapar do zoológico andam pelas ruas à procura de presas e descansam em parques, florestas e praças da cidade. A natureza da América Latina lentamente reclama seus direitos. Na cidade de São Paulo, a floresta atlântica, a vegetação que cobriu a região por milhares de anos, começa a entrar na cidade. A Mata Atlântica é um bioma muito úmido, com uma chuva característica. A precipitação de água é bem constante. Tanto é que a cidade de São Paulo é conhecida como Terra da Garoa. Hoje ela perdeu muito isso, pelo asfalto que existe, a permeabilização do solo, muitas construções, prédios, casas. Então ela ficou com um microclima muito elevado, a temperatura muito alta. Sem as pessoas, a Mata Atlântica voltaria na cidade, né? O concreto iria acabar, os prédios e a vegetação voltaria. E com essa vegetação voltaria também a garoa mais intensa, né? A chuva e a umidade mais elevada. A América Latina é modificada a uma velocidade espontosa. Um ano sem ninguém. Um ano sem seres humanos na América Latina. E as áreas tropicais e subtropicais mudam drasticamente. Os parques, eles, na época de chuva, na época de verão e primavera, a vegetação cresce muito. Tanto é que órgãos públicos da prefeitura têm que fazer a poda da grama, principalmente, das árvores, a cada 45 dias. Então, em três meses, a grama já estaria na altura da cintura de um homem adulto. Em um ano, ela estaria bem alta, a altura de um metro e meio ou mais, né? Um metro e oitenta, aproximadamente. Essa vegetação, compondo a cidade, traria animais para povoar de novo essa mata, de novo a cidade de São Paulo. A mata atlântica avança, ocultando uma cultura que reinava apenas 360 dias antes. A natureza não foi capaz de apagar a marca do homem. No entanto, as cidades se tornam cada dia mais irreconhecíveis. A cidade de São Paulo, que sempre manteve um equilíbrio entre o cinza do cimento e o verde da vegetação frondosa, já não é mais a mesma. As gramíneas e plantas avançam sobre a Avenida Paulista, dando-lhe um perfil selvagem. Os arranha-céus são dominados pelas trepadeiras. Muita vegetação característica é que muitas trepadeiras, né? Que vão usar os prédios, as construções, para se apoiarem. E isso, com a umidade que a floresta tem, vai ajudar a deteriorar os prédios. Então, mesmo o concreto ou madeira, ela vai decompor, vai apodrecer. E essa vegetação, a mata atlântica, vai colaborar bastante nisso, a decompor as construções da cidade. E essa vegetação atrairia muitas espécies, como macacos, bugios, preás, coelhos, lagartos e muitas aves. O Brasil é o terceiro país no mundo com a maior diversidade de espécies de aves. No México, o lago Texcoco, um grande sistema lacustre que cobria o vale antes da chegada do homem, ressurge nas áreas mais baixas da cidade, que antes eram seu domínio. O vale era completamente preenchido de água, era um lago dividido em água doce e salgada. Havia uma represa separando as águas dos dois lagos. E a cidade começou a construir pequenas ilhas que gradualmente foram se consolidando e começavam a crescer, sendo ligadas por quatro pistas. A conquista foi feita de barco. Demoliram os templos e jogaram os escombros, aumentando assim o nível das ruas. Eu acho que toda a parte antiga, a cidade velha, do jeito que está agora, será inundada. A parte oriental, que é a parte mais populosa da cidade, será inundada. Então, cerca de 70% da população, as áreas mais populosas ficarão sob a água. Na cidade de Buenos Aires, rios e córregos canalizados voltam a ressurgir. A principal razão é que, como nada mais controla os ralos e bueiros, as ondulações naturais levam toda a água pluvial para a costa do Rio da Prata. Dois anos sem seres humanos na América Latina. E na primavera, o obelisco de Buenos Aires e os prédios ao redor começam a ser cobertos por trepadeiras e plantas típicas da região. Nem todas são originais, já que muita vegetação adaptada pelo homem ao meio ambiente sobrevive ali. Na cidade do México, a água continua a erguer-se lentamente, escondendo e afundando para sempre uma das grandes culturas da América Latina e do mundo. É um divisor de águas, é uma bacia fechada que não está ligada ao mar naturalmente. Então, a tendência é que volte a se encher de água, causando uma inundação no primeiro ano ou em dois anos. A flutuação normal da estação seca à estação chuvosa é de cerca de 7 metros. Então, seriam uns 10 metros em dois anos de água sobre o nível atual. Pode ser muito interessante ver os prédios do centro caindo na água com a vegetação que retornará com o ecossistema formado por vegetação nativa. Pássaros, peixes e outros seria muito interessante, quase como um filme futurista. A falta de manutenção em pontos delicados começa a gerar alguns acidentes. Sem causar grandes ameaças às estruturas, as grandes construções começam a mudar. Se o prédio se deformar, a janela pode ser submetida a cargas para os quais não foi concebida, entende? Então, se as condições de equilíbrio estático se alterarem, o vidro pode se romper em questão de segundos, apresentando o que em materiais chamamos de falha catastrófica. Então, haverá uma sequência de eventos que, uma vez começada com a degradação inicial do concreto, pode provocar outras coisas. O próprio vidro é quimicamente muito estável, pode durar séculos. Todos os edifícios, os materiais de construção das edificações, a pedra, o cimento, os materiais de alvenaria em geral, são porosos. Então, se a água se acumular no subsolo, ela começará a subir por capilaridade, amolecendo as bases desses edifícios. As áreas rurais, principalmente de cultivo e animais de pastoreio, também começam a sofrer com a partida do homem. Quando não houver mais humanos, não haverá mais agricultura nem pecuária. E essas pastagens naturais irão recuperar rapidamente o espaço. As culturas não sobreviveriam porque são delicadas. E as espécies que estão mais adaptadas ao meio e que foram eliminadas pelos seres humanos foram removidas e foram subjugadas em prol do cultivo. Quando as culturas não tiveram cuidado adequado, essas espécies que estão bem adaptadas ao ambiente irão ocupar o espaço. As culturas não sobreviverão. Provavelmente com os animais aconteça algo semelhante, mas não tão rapidamente como com a agricultura. Os animais se tornarão indomados. As espécies mais adaptadas ao ambiente sobreviverão. Os que tiverem mais defesas irão conviver após um equilíbrio natural juntamente com a fauna selvagem. A última safra colhida pelos seres humanos permanece armazenada em silos. Mas dentro desses reservatórios enormes, os grãos fermentam perigosamente. Um grão é danificado por razões físicas, ou seja, por teor de água, temperatura e umidade. E por razões biológicas devido a insetos, ou fungos, ou roedores. Ou por questões técnicas devido ao manejo dos grãos. Ou seja, se foram guardados úmidos, ou se estavam partidos, machucados. Sem seres humanos, esses grãos permanecem inalterados. Resultado dos inseticidas que os protegem. Então, a partir desse momento, se houver a hipótese dos insetos atacarem, o grão será transformado praticamente em matéria inerte. E talvez isso cause algum tipo de superaquecimento. Podendo levar também a algum processo. Inclusive a combustão espontânea. Esses silos enormes, com centenas de toneladas em seu interior, explotem de uma forma que nunca teria ocorrido no tempo dos seres humanos. Mas sem eles, não há como evitar. As explosões perturbam a vida pacífica das pradarias, que já haviam se desacostumado ao som dos tratores e colheitadeiras. Cinco anos sem ninguém. Cinco anos sem seres humanos na América Latina. Os grandes edifícios da capital do Chile, Santiago, começam a ser cobertos por eras. Esses prédios enormes estão cheios de vida. As aves de rapina da região encontraram um novo lugar para fazer seus ninhos. Os prédios abandonados vão servir também como um refúgio para aves selvagens e outras espécies de mamíferos em liberdade, podemos dizer. Na cidade litorânea de Praia Grande, no Brasil, o ar salgado trabalhou rapidamente nos ferros de edifícios. No caso das obras litorâneas próximas ao mar, aí sim nós teríamos o ataque da maresia, que também ataca as estruturas de concreto armado. Então as estruturas próximas ao mar se deteriorariam mais rapidamente do que as que estão no interior. Dez anos sem ninguém. Dez anos depois que o último homem andou pela América Latina, as cidades mudaram drasticamente. Os milhares e milhares de carros que ficaram paralisados em ruas e avenidas são devorados por dois inimigos que competem entre si e se complementam. A ferrugem e a vegetação. As condições atmosféricas ao nível do mar são muito mais agressivas em termos de corrosão. A umidade, por exemplo, a umidade relativa do ar é muito maior. Então, nesse sentido, os metais que formam as peças de um carro, sem dúvida, tendem a ser corroídas muito mais rápido do que aqui, na altitude da cidade do México. O lago Texcoco, no Vale do México, já voltou a seu nível anterior. A Praça do Zócalo, centro da cidade na época dos seres humanos, desapareceu debaixo da água. O Palácio Nacional e a Catedral Metropolitana estão parcialmente submersos. A água enfraqueceu suas bases e basta um tremor de pequeno porte para que caiam e afundem para sempre. As inundações de 5 ou 7 metros de profundidade podem até mesmo melhorar. Saiu um pedaço de prédio e a água começa a penetrar em seu interior como se fosse um barco. Então, eu acho que pode ser muito interessante. 20 anos sem ninguém 20 anos se passaram desde o desaparecimento da raça humana e a natureza avança desenfreadamente. Na cidade de São Paulo, o monumento às bandeiras, próximo ao Parque do Ibirapuera, mudou. A natureza voltou a dominar o local e a vegetação avança sobre o monumento de 50 metros de comprimento e 16 de altura. O Ibirapuera parece mais uma floresta selvagem do que o Parque do Tempo dos Humanos. Os mais de 50 parques e áreas protegidas de São Paulo já deixaram seus limites e devoram uma cidade que parecia dominar para sempre a natureza. Em duas décadas, o processo natural em todo o continente já foi restaurado. O processo natural, em geral, é que os lagos se encham de sedimentos e a quantidade de água ocupe maior extensão. que haja mais evaporação, que os sais se precipitem e a vegetação vá mudando. Nunca voltará a ser o mesmo, mas no sul, a vegetação se recuperará mais rápido. E também, com o maior número de lagos, virão mais aves, com mais sementes e mais pólen. No norte, onde há menos oferta de água limpa, será uma área pantanosa, insalubre, mas que possivelmente acabará com os sistemas de drenagem e chegará a níveis mais elevados. 20 anos após a partida dos seres humanos e os outrora modernos arranha-céus de La Portada, em Santiago do Chile, abrigam uma nova vida em seu interior. As espécies que habitariam o local serão as voadoras. Com certeza, se transformará em um ninho de condores, de aves nativas. Provavelmente, também haverá roedores e gatos que, de algum modo, conseguiriam subir no local e, provavelmente, se tornará um edifício bem interessante quando habitado por esses novos seres. Há morcegos que dispersam sementes, são polinizadores, ou mesmo podem carregar pólen ou sementes que caem nesses lugares e começam a crescer. Então, acho que poderia se formar um ecossistema. Os pombos, certamente, poderão sobreviver. Camundongos e ratos, que são onívoros e se alimentam do que encontram, são os primeiros animais a sobreviver. Mas, se eles sobreviverem, talvez alguns outros predadores, como os gatos, possam sobreviver. Duas décadas também foram suficientes para que a Calçada dos Mortos, que ligava as pirâmides do Sol e da Lua em Teótio ou Akan, volte a ficar escondida. A Calçada dos Mortos é uma série de pátios em diferentes níveis. Não é uma avenida, não é uma calçada como a conhecemos. E muitos templos têm suas fachadas principais e escadas em direção à Calçada dos Mortos. A parte superior, retangular, que é como um grande painel, parte dela virá abaixo. Porque foi o que vimos, o que se vê nas partes corroídas que não foram restauradas. As rampas têm um declive, o que seria muito mais estável do que a parte de baixo da edificação, que está exposta de alguma forma, como as pinturas nas paredes. E isso provavelmente será perdido. A América Latina mudou rapidamente. A erosão, a passagem do tempo e a natureza começaram a apagar os vestígios de nossa estada no planeta. 30 anos sem ninguém Faz 30 anos que o último latino-americano observou a paisagem da cidade de Bogotá. Mas tudo mudou e se algum humano retornar, terá dificuldade em reconhecer o bairro em que vivia e trabalhava. A floresta tem avançado pela cidade. Casas, edifícios e estradas se escondem sob a vegetação. Esta cidade que viveu e se desenvolveu por mais de 500 anos, não conseguiu sobreviver ao desaparecimento dos colombianos. A América Latina já precisou abandonar povoados e até mesmo cidades inteiras devido a catástrofes naturais. Em Melincué, uma estância turística situada na província argentina de Santa Fé, uma inundação foi responsável pelo abandono. Melincué significa em Mapuche o lugar das quatro águas. Por que se diz que originalmente havia quatro lagos que acabaram se tornando um único grande lago na Pampa Úmida de Santa Fé? É um mini-oceano, digamos. Tem um lago de cerca de 150 mil hectares. É uma bacia que tem um desnível em relação aos outros locais de 14 metros de profundidade. Uma característica desse lago é uma bacia endorreica que não tem possibilidades de saída natural. Por isso, decidiram diminuir o nível do lago com um sistema artificial de bombeamento. Antigamente, este povoado era um lugar onde milhares de turistas vinham em busca das propriedades curativas da água salgada. Com a inauguração de um hotel em 1933, o turismo começou a florescer e a Idade do Ouro chegou à região. Havia um balneário e, digamos, o hotel era a principal construção. Em 1970, o hotel e uma parte da cidade ficaram debaixo d'água. 30 anos foram suficientes para que a água destruísse tudo na região. Houve uma forte chuva, 300 milímetros mais ou menos, e isso causou a inundação e a elevação do nível das águas do lago. Bom, o lago destruiu grande parte da cidade, digamos, e grande parte do balneário. Tinha chegado no povoado, o cemitério estava debaixo d'água, por exemplo, e tinha chegado a quase 3, 4, 5, 6 quarteirões dentro do povoado. E no lado oeste da cidade, tudo estava inundado. Em 2000, a água baixara, mas já havia feito seu trabalho de desgaste nas fundações das casas. A água é um dos inimigos mais poderosos dos edifícios de concreto e de outras construções modernas. Que são de ferro, essencialmente, e a água do lago, que tem a característica de ser muito ácida, com pH alto, o corroeu. Chegando a dissolvê-lo completamente. 75 anos, sem ninguém. O anjo da independência é um dos maiores símbolos da cidade do México. Na época dos seres humanos, essa estátua de 45 metros de altura e pesando 7 toneladas, era um ponto de encontro dos cidadãos. Essa escultura de bronze banhada em ouro, que simboliza o fim do domínio espanhol sobre os mexicanos, também não pôde resistir ao teste do tempo e à ação da água em suas fundações. Ela tem uma estrutura metálica que forma a coluna, e esta coluna é coberta de blocos de pedra, da pedreira de Echegaray. O anjo é de bronze, revestido de folha de ouro. Então é uma película muito delicada, e embora seja ouro, isso não é suficiente para suportar as... condições ambientais a que deve resistir na altura em que está. Ela tem um verniz para que a laminação dure um pouco mais. O fato de sermos livres, de sermos uma nação, é o que isso representa para nós. Então, sempre que nós temos que fazer alguma coisa, qualquer coisa importante, qualquer celebração, qualquer evento, tem a ver com o anjo da independência. Esse símbolo é a alma de quem somos, e muito da alma de quem somos está nesses monumentos. E um dos nossos trabalhos, dos nossos desejos, é fazer com que isso perdure. Talvez até mais do que eu, ou qualquer um de nós que está aqui agora. Após 75 anos sem manutenção, e com o desgaste constante da água, um dos símbolos da liberdade latino-americana cai. No interno, não há nenhum ser humano para sofrer com esse paradoxo cruel. Milhares de quilômetros de distância, o obelisco de Buenos Aires, um dos símbolos da cidade, sobreviveu graças às características geologicamente estáveis da região. A umidade relativa age sobre o concreto, e o peso começa a superar a base da construção, que não é mais tão sólida quanto na época dos seres humanos. Um pequeno movimento, um vento mais forte, ou uma mudança de atmosfera, será o suficiente para que, no momento certo, o símbolo de Buenos Aires caia. Algumas aves, plantas e avestruzes que voltaram à região que habitavam antes dos seres humanos, são as únicas testemunhas da queda do monumento. Faz 75 anos desde o desaparecimento dos seres humanos, e nas áreas inundadas, as estruturas de concreto já não têm a mesma resistência. Além da água, as regiões instáveis colaboram com o desaparecimento das cidades. Basta um pequeno tremor em um prédio do centro do México desmorona. O edifício, que já havia suportado, cai vítima da falta de manutenção e reparos que seriam necessários para que continuassem em pé. O concreto é um aglomerado de substâncias conhecidas como óxidos, óxidos de silício, de alumínio, alumínio-silicato, que têm a característica de se degradarem com o tempo, principalmente se as condições meteorológicas forem muito agressivas. Começam a se carbonatar, ou seja, começam a se decompor em outras substâncias que podem provocar a quebra ou a falha do concreto ao longo do tempo, se não for feita a manutenção adequada. Abrir esse espaço no concreto pode, inclusive, afetar o metal das vigas que sustentam o edifício. E se essa corrosão atingir as vigas metálicas, eventualmente elas podem falhar. E, em último caso, podem até causar a queda do edifício. Na cidade do México são poucas as construções que se mantêm em pé. Este vale imponente lembra vagamente o lugar por onde andaram pela última vez os mexicanos. 75 anos Sem ninguém 75 anos depois que o último ser humano cortou a grama nas margens do rio Tigre, em Buenos Aires, A floresta recuperou o seu esplendor. O rio Paraná já superou todas as barragens que diminuíam seu fluxo e voltou ao normal. As áreas ao redor são extremamente férteis devido às condições meteorológicas e à enorme quantidade de limo no rio. Esta combinação deu ao local, antes do tempo dos humanos, uma biodiversidade extraordinária que lentamente começa a se reinstalar na região. A ilha Martim Garcia encontra-se na região insular do Rio da Prata, na área do delta perto da foz do Rio Paraná e da foz do Rio Uruguai. Estas terras são ricas em vegetação e sempre foram depositárias dos elementos trazidos pelos rios. O bairro chinês era um distrito da ilha até a inauguração do novo porto. Desde então, as construções foram abandonadas. A natureza lentamente tem se adaptado, incorporando cada casa, cada quarto, como parte de sua geografia. Um século se passou desde que a América Latina era habitada por humanos. As cidades desapareceram debaixo da vegetação. Boa parte dessas cidades foram cidades construídas para os automóveis. Então, imagino aquele monte de sistemas viários, como nós dizemos em português, os espaguetes viários, os viadutos, lotados de carros sem ninguém. O que vai acontecer com essa imensa infraestrutura viária? Nas ruínas de um futuro sem humanos, o que vai sobrar são as enormes vias expressas e viadutos que marcam a paisagem das nossas cidades? A rodovia Pan-Americana, com 48 mil quilômetros, é um sistema de estradas e rodovias que praticamente uniam o continente americano de uma extremidade à outra. A área da rodovia poderá se transformar em corredores de fauna, corredores de povoamento. Imediatamente será invadida por espécies de arbustos e árvores. Nas estradas e rodovias, poderemos observar as fissuras, a presença de rachaduras, de buracos, não é? Que também serão colonizados inicialmente por algas, líquens, e logo em seguida começarão a crescer plantas, especialmente gramíneas. Então, em pouco tempo, as rodovias serão convertidas em campos com vegetação tensa de arbustos, árvores, e também com gramíneas rizomatóceas. Hoje, apenas algumas paredes de concreto e restos quase irreconhecíveis de carro são tudo o que resta desse projeto, que esteve a 87 quilômetros de unir todo o continente. As estradas, em muitos casos, serão usadas como corredores. Parte da mesma construção humana facilitará a passagem dentro desse ecossistema de concreto. A Ilha Martim Garcia foi descoberta em 1516 pela expedição de Juan Dias de Solis e foi transformada em prisão em 1765. Com a criação do vice-reino do Rio da Prada, tornou-se uma guarnição militar. O antigo presídio da Ilha Martim Garcia está há mais de 100 anos abandonado. Sua construção não resistiu. Suas ruínas são apenas indícios de seu antigo esplendor e a natureza já faz parte de sua fundação. Suas paredes não resistiram ao tempo. E sem teto, e sem chão, restam apenas as paredes externas, por serem mais espessas, mantiveram-se de pé. Em 100 anos, a natureza impôs seu poder. No tempo dos humanos, ela viu seu espaço diminuir, muitas vezes rendendo-se a cidades imponentes. Hoje, os animais não se lembram dessas alterações e descansam em locais que no tempo dos homens seriam impensáveis. Os descendentes dos animais que viviam em zoológicos percorrem os locais onde antes caminhavam humanos e outros retornaram a seus lugares de origem. Finalmente, os predadores, que é o grupo que os seres humanos mais afeta, bom, este grupo voltará a retomar suas populações naturais, digamos. Isso permitirá que seja reconstruída a famosa pirâmide alimentar com esses animais na parte superior, sendo os mega-predadores. Quanto aos herbívoros, suas populações também deixarão de ser afetadas pelo homem que os caça. Então, também aumentarão. E, novamente, voltará ao ciclo natural desses grandes herbívoros, que é alimentar os grandes carnívoros. 100 anos também marca o começo do fim das grandes construções projetadas para resistir ao tempo. No topo do Morro do Corcovado, o Cristo Redentor, símbolo da cidade do Rio de Janeiro e uma das sete maravilhas modernas do mundo observa um planeta sem seres humanos. Esta enorme construção de 38 metros de altura e mais de mil toneladas também não fica alheia ao desaparecimento das pessoas. Em concreto, é um material de construção que foi desenvolvido a partir de um aglomerante, um aglomerante básico, que é o cimento. Esse cimento, apesar de ele ser produzido em larga escala e ter um custo barato, ele é um produto industrial que requer muita tecnologia. Tão incrível que nós conseguimos fazer o que a natureza levaria milhões de anos para fazer, que seria uma rocha, se nós conseguiríamos produzir essa mesma peça com a forma e a geometria que é desejada pelo homem, em muito pouco tempo. No entanto, um século sem manutenção foi o suficiente para que a natureza escale a estrutura e comece a desgastá-la de forma que as construções modernas não podem resistir. As trepadeiras que iriam invadir as edificações e esconder essas edificações e criar ambientes propícios justamente ao desenvolvimento de fungos, porque eles praticamente convivem numa simbiose. Então, eu diria que as plantas teriam um papel de ajudar nessa deterioração. E a raiz tem um poder de expansão, destrutivo, por causa das suas forças de expansão. E ela iria destruindo as estruturas, as fundações das estruturas. A ponte de San Roque Gonzales, de Santa Cruz, liga a cidade paraguaia de Encarnacion a posadas na Argentina. Atualmente, é uma das fronteiras mais transitadas entre os dois países. A ponte de 2.550 quilômetros atravessa o Rio Paraná, o mesmo que mais acima faz funcionar a hidrelétrica de Itaipu. O que eu posso dizer é que os acessos para pontes são para veículos e ferroviário. Estão apoiados sobre, digamos, sapatas. E todo o leito possui um manto de rochas basálticas, o que dá uma base muito boa para esse tipo de estruturas. São cilindros que estão afundados a três metros dentro do maciço rochoso. Também há fundações de estacas, e tem uma área da ponte principal que é sustentada por cabos que são os tensores que podemos observar. A ponte foi construída com materiais de alta qualidade, com um concreto muito especial, o que pode conferir a estrutura uma longevidade significativa. No tempo dos humanos, a ponte, fundada em 1990, era submetida a constantes análises para determinar suas funções e substituir componentes defeituosos ou danificados. No entanto, passaram-se 100 anos desde a última revisão e os materiais fadigados começam a falhar. Os metais se degradam de diferentes formas. Há metais como o alumínio, o ácido e mesmo o bronze que, ao se oxidarem, ao se combinarem com o oxigênio na superfície, aparece uma camada de óxido passivante, chamada de pátina, em alguns casos, que protege o interior do material do processo de corrosão. Então, quando ocorre a passivação, o material já não sofre nenhuma degradação. É por essa razão que, sob condições de ataques atmosféricos propícios, o metal pode durar muitíssimos anos. Sem os seres humanos, as pontes continuam a manter sua função, ligar duas margens da costa. Faz 100 anos que os animais utilizam a ponte como um caminho natural em sua migração. Mas eles não poderão fazer isso para sempre. A corrosão, por causa da tensão, fica cada vez mais grave. E entrará em uma progressão não aritmética, mas sim exponencial, certo? Que, com certeza, irá encurtar facilmente o tempo. as braçadeiras, fracas e oxidadas, estão prestes a falhar. Vemos como se fosse algo realmente rígido, mas, na verdade, é flexível e está vibrando constantemente. Essa vibração, embora haja elementos que a absorvam, percorrem o cabo chegando à extremidade e agem como se pegássemos uma lata e a dobrássemos várias vezes, quebrando-a devido à fadiga. Após um século e meio, as margens deste grande rio voltam a ficar separadas para sempre, como havia sido desde muito tempo antes dos humanos. 150 anos sem ninguém 150 anos após a saída do homem da América Latina, as construções modernas, que foram edificadas com materiais muito mais frágeis do que as antigas, começam a desmoronar uma após a outra. Primeiro, é a vez dos arranha-céus de La Portada, em Santiago do Chile. Os sistemas de instalação de um edifício como este deixarão de operar. todos os sistemas de manutenção e também a sua fachada vai começar a se deteriorar, o que, obviamente, fará com que este edifício entre em processo de deterioração. Este prédio, que era o orgulho da cidade, com quase 200 metros de altura, se foi para sempre. São Paulo, durante o tempo dos humanos, chegou a ter mais de 5.600 prédios com mais de 35 metros, perdendo apenas para Hong Kong e Nova York. Mas tudo mudou. 150 anos foram suficientes para que os mais poderosos gigantes construídos para desafiar o clima, a lei da gravidade e a natureza, acabem se rendendo ao tempo. Um a um os grandes arranha-céus de São Paulo caem. O edifício Copan, um dos mais emblemáticos de São Paulo com 140 metros de altura, desaba. Os prédios desaparecem e São Paulo recupera suas paisagens originais. Portanto, todas as estruturas que até agora a humanidade construiu terão de alguma forma um fator de sobrevivência que depende fortemente do material utilizado. As cidades ainda conservam suas formas. Os arbustos escondem seu esplendor, mas o solo é o mesmo. E essa característica também está prestes a mudar para sempre. Em nossa época, as cidades tinham uma intensa vida na superfície, mas muitas atividades também se desenvolveram no subsolo. Você vai ter realmente rombos, trincas enormes, falha nas estruturas de concreto. E aí você vai ter águas jorrando e o que acontece? O aço da armadura do concreto vai se corroer, vai praticamente desaparecer. você tem aqui grandes vãos. Inclusive ali que tem aquele círculo enorme que nós chamamos de maracanã. Ali você tem um ponto frágil, que é uma falta de estrutura. Isso daí é o primeiro caminho. Em seguida, elas vão cair. Os pilares que trabalham eminentemente a compressão, a boa parte deles ficará e você terá em volta dos pilares alguns pedaços, algum toco de laje e vigas. Então você vai ter esse concreto caindo, mas isso vai ser muito gradativo como eu falei, porque as lajes e vigas primeiro, os pilares ficarão. Alguns trechos de túnel, que eu citei o da Paulista, os impremiabilizados, os de ferro fundido ficarão. Avan, 150 anos. Os últimos túneis desabam. 200 anos sem ninguém. Passaram-se 200 anos sem seres humanos na América Latina e as cidades não são as mesmas. As áreas florestais do continente mostram 200 anos de abandono. regiões que foram habitadas, onde grandes civilizações foram construídas e mais tarde abandonadas. As missões jesuíticas foram estabelecidas em território espanhol no século 27, nas regiões das províncias do Paraguai e do Rio da Prata. O objetivo dos jesuítas era construir cidades para os Paraní. Lá, eles ensinavam a cultura ocidental e evangelizavam os nativos enquanto aprendiam costumes locais. Esse sincretismo se refletiu na arte e nas construções erguidas. em 1744, lá viviam mais de 84 mil índios. As missões tinham sido bem sucedidas. No entanto, em 1767, a ordem dos jesuítas foi dissolvida pelo Papa e os sacerdotes precisaram deixar a área. Aos poucos, essas cidades foram abandonadas há mais de 200 anos. durante esse tempo, a natureza avançou sobre as construções deixando em ruínas uma civilização que prometia durar para sempre, quase como um exemplo da utopia mítica. Essas construções antigas devem sobreviver por muito mais tempo do que os edifícios modernos. O concreto, exceto quando a haste começa a oxidar, principalmente pela salinidade em cidades que ficam perto do mar. Começa a ser corroída e a se romper e o concreto acaba se partindo. A água também ataca as bases. Um por um, os edifícios da cidade do México caem. Basta um simples movimento de solo para iniciar um espetáculo preparado há 200 anos. o Cristo Redentor inaugurado em 1931 na cidade do Rio de Janeiro começa a mudar de forma para sempre. O elemento mais importante do monumento não é a sua existência física, mas é o elemento simbólico que ele carrega na relação com aquelas pessoas. O Corcovado, o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, além de ser belo e de a partir dele se ter uma bela vista da cidade, ele representa também uma civilização, a civilização carioca do morador do Rio e ele só tem significado enquanto essa civilização perdura. Portanto, eu não vejo como possa existir um monumento sem a civilização que lhe confere um significado e uma importância. Um de seus braços enfraquecido cai com o próprio peso. 250 anos sem ninguém. Passaram-se 250 anos desde a partida dos seres humanos na América Latina e nos morros do Rio de Janeiro, o Cristo Redentor que coroava a cidade já não vê a mesma paisagem que observava quando fora construído. e não verá mais. 250 anos foram tempo suficiente para que se mantivesse sem manutenção. O corpo que ainda sobrevivia coberto pela vegetação cai para sempre. O terreno não suporta mais seu peso. A inclinação é maior do que o ideal e a gravidade termina de fazer seu trabalho. O que nos perguntamos é esse mundo sem humanos será percebido por quem? Pensemos nos símbolos nacionais, nas bandeiras de cada um dos nossos países. Pensemos, por exemplo, em cada um dos símbolos pátrios. Quem poderá interpretar o significado dessas convenções, que são, em última análise, os símbolos? os símbolos? Onde ficará a identidade da América Latina se não forem esses símbolos? Que certamente ficarão em pé, mas que inteligência poderá interpretá-los? Outro símbolo de São Paulo, o edifício Itália, também cai no meio da selva. os animais morrem esmagados, ficam sem moradias e devem reajustar-se a uma nova paisagem. Mais uma vez. 500 anos sem ninguém. 500 anos se passaram desde que o último latino-americano pisou neste local que em nada se parece com o que conhecíamos. Na antiga cidade de São Paulo, os imponentes edifícios foram caindo um a um. as ruas enormes cheias de carros foram apagadas pela vegetação. Os parques ultrapassaram todos os limites e tornaram-se selvagens de novo. Os milhões de seres humanos que habitavam a cidade foram substituídos por animais que regressaram e outros que precisaram adaptar-se. A mata atlântica que antes era ameaçada agora cresce e avança. A mata atlântica é um bioma muito importante no Brasil e é único. Só existe no Brasil. Hoje, infelizmente, só existe 7% de mata atlântica que existia originalmente em 1500. Essa mata atlântica está mais concentrada no estado de São Paulo e na borda da cidade de São Paulo. E ela tem uma vegetação muito rica e uma diversidade de espécies animais também muito rica. E isso é importante para a cidade de São Paulo. se a cidade de São Paulo não existisse, não tivesse mais pessoas, essa mata iria voltar onde ela é originalmente aqui na cidade de São Paulo. O Rio da Prata devorou uma parte da cidade de Buenos Aires e o restante foi destruído pela vegetação, rios e córregos que retornaram ao território. O México recuperou totalmente seu sistema lacustre. A urbanização que começara 1200 anos atrás, quando os aztecas encontraram Quetzal com a serpente na boca, um símbolo de que era o lugar indicado pelos deuses para fundar sua cidade, se foi para sempre. Mil anos sem ninguém. Mil anos é o tempo decorrido desde que o último homem andou pelo planeta. Nenhum latino-americano conseguiria reconhecer seu lar. As cidades maias conseguiram sobreviver mesmo ficando abandonadas por mais de mil anos, mas não há possibilidade de que nossa civilização perdure tanto tempo. Porque não tem tanta massa como nós temos na pirâmide e os espaços vazios que ele tem daria para criar ambientes para se desenvolver a deterioração nos espaços vazios. Mas nós temos edifícios vários com resistências muito elevadas e essas peças com resistências elevadas se manteriam por muitos anos, por mil, dois mil anos, seguramente sem nenhum problema. O que eu acho que pode sobrar como uma marca mil anos depois são os estádios de futebol. Embora as grades caiam gradualmente, eles são projetados para cargas móveis. São como grandes vasos e serão facilmente reconhecidos em fotografias aéreas. Talvez não seja um legado intencional, mas serão facilmente identificados os estádios de futebol. Nada é tão simbólico, tão importante, tão monumental como os nossos estádios de futebol. Maracanã, La Boca, Morumbi, Esses são monumentos que vão ficar e vão representar uma civilização que tinha no futebol um dos elementos mais importantes da cultura urbana latino-americana. Algumas construções sobreviverão, mas paradoxalmente muitas serão as que utilizaram técnicas milenares. muitas construções que consideramos antigas ainda estão em pé. Então, há as construções maias, onde a cidade foi tomada pela selva e agora vemos como o templo se ergue sobre as árvores em perfeitas condições como se tivesse acabado de construí-lo. Em quase todos os casos, as raízes das árvores destruíram a construção original, mas a pedra tem uma durabilidade muito importante. Os telhados de palha e os elementos de madeira é claro que desapareceram, mas a pedra permaneceu, como acontece nas construções romanas ou nas construções egípcias e gregas. Na Idade do Bronze, o homem começou a forjar as ferramentas com as quais criaria seu império na Terra. Por milhares de anos, as técnicas e materiais foram evoluindo a níveis que os primeiros humanos nem sequer imaginavam. Quando não estivermos mais em nosso continente, mil anos após termos desaparecido, esses elementos básicos, símbolos do início da nossa civilização, permanecerão. Sob condições de ataques atmosféricos propícios, o metal pode durar muitíssimos anos. Como prova disso, temos as estátuas das culturas antigas, eu já vi objetos metálicos que vêm dos egípcios. Na cidade do México, encontra-se a segunda maior escultura de bronze do mundo, El Cabalito. El Cabalito foi uma proeza em si mesma, é a estátua equestre de Carlos IV, que chegou ao poder em 1788 e terminou em 1808. O vice-rei tentou bajular o rei da Espanha e sugeriu a construção da mesma. O problema é que a princípio não havia dinheiro e a fizeram de madeira. Ela foi colocada na base e em menos de dois ou três anos desapareceu, estragou. E para conseguir o bronze levou-se mais três anos para ter matéria-prima suficiente, estanho e cobre para fazê-la. É obra de um dos maiores arquitetos e escultores da época na Nova Espanha, que se chamava Manuel Tosa. E é o último esforço importante da monarquia espanhola na Nova Espanha e foi o início da independência. No fundo do lago Texcogo, a estátua ainda mantém sua forma e talvez, algum dia, um ser inteligente a encontre. mil anos sem ninguém. Mil anos se passaram desde que o homem deixou a América Latina para sempre. as terras voltam a ser virgens e permanecem como quando o homem pisou pela primeira vez em seu território, mais de 11 mil anos antes. Há poucos sinais da nossa civilização que ainda perduram sobre a face do continente. No Vale do México, a 45 quilômetros da cidade, encontram-se as ruínas da maior cidade da antiga América Latina, Teotihuacan, o lugar onde os deuses eram venerados na língua Mahua. Estima-se que aqui chegaram a viver cerca de 200 mil pessoas. Era uma população tão grande que nem sequer havia muralhas para defendê-la de ataques externos. Teotihuacan é a parte da civilização mesoamericana de um período muito especial que é o famoso período clássico. Então, Teotihuacan manifesta-se como uma cidade. Foi uma das maiores ocupações urbanas do continente. No entanto, um dia a cidade começou a ser abandonada e em 650 depois de Cristo estava completamente vazia. Sua existência nunca foi esquecida, mas ela nunca voltou a ser povoada como em seus dias de glória. Hoje, há ruínas pelos mais de 21 quilômetros quadrados que continham a cidade, mas a maior concentração de construções esculpidas está concentrada em torno dos principais monumentos, as pirâmides do sol e da lua. Em algum momento, não havia controle e a população foi abandonando a cidade. Muitos ficaram, muitas construções pegaram fogo, muitas pessoas morreram. A cidade ficou com... ficou com poucos habitantes, mas já tinha deixado de atuar como centro político, como centro da Mesoamérica. parece que durante 150 anos havia uma população em partes da cidade, não foi um abandono, pode-se dizer, repentino, até que chegou um momento na época tolteca e asteca que já não havia Teotihuacan. Embora essas impressionantes construções tenham sido restauradas, elas ficaram abandonadas por 1.300 anos. Uma cidade atual com essa idade sem nenhuma manutenção estaria bem diferente. Eram materiais antigos que só eram utilizados, atenção, em grandes construções. As casas das pessoas eram feitas de outros materiais, mais perecíveis. Esses grandes edifícios tinham fins cerimoniais ou comemorativos, por isso se esforçavam tanto para construí-los com materiais que sem dúvida durarão muitos séculos ainda. E eu acho que sim, sim, ultrapassarão a existência, a sobrevivência do concreto. Em Teotihuacan, os edifícios, como em todas as partes, são construídos com materiais locais, que são argilas, pedras vulcânicas porosas, que são de basalto leve e são sólidos. Não têm túmulos nem passagens secretas. Estão abandonados e parecem pequenos morros cobertos de vegetação. Este é um clima de deserto, então ainda há, provavelmente, muitos edifícios ainda não explorados, o que pode nos dar uma boa ideia de como estávamos explorados, com árvores de pirum, nopal, paludute, mas é a vegetação local, então não parecem construções, parecem morros. E a vegetação está concentrada porque o solo é rochoso e não permite o cultivo, então, quando não há áreas de cultivo para os agricultores modernos, é um terreno abandonado. Essa paisagem ondulada e árida é o presente de uma das culturas mais importantes que já viveram em nosso planeta. Cidade do México, onde algumas construções de pedra, herdadas dos primeiros colonos da região, se recusam a desaparecer. Mas uma última estocada da natureza está prestes a acabar com qualquer vestígio da nossa civilização. O Popocatéptico é um vulcão, ou seja, ele teve erupções de tipos diferentes, algumas catastróficas e outras graduais. Às vezes, as erupções são apenas emissões de cinzas, mas em outras etapas são fluxos de lava e pode explodir, dependendo do tipo de erupção. é possível que se retorne a uma paisagem geológica de vulcões ativos, como era na época de Cristo. A zona de perigo imediato é a zona de Sotmilco, o pedregal de San Angel, a universidade. Podem ficar cobertos de lava e cobertos de produtos tais como bombas vulcânicas e também cinzas. Isso afetará a vegetação imediatamente, mas em cerca de dois mil anos, a vegetação voltará a se recuperar sobre a lava, principalmente sobre a lava basáltica. Devemos nos lembrar também que as erupções vulcânicas criam fraturas, criam falhas. Então pode ser um relevo diferente e os vestígios da cidade serão enterrados. O Popocatepel, ou montanha fumegante no idioma Nahuatl, se encontra a 55 quilômetros da cidade do México. Este vulcão, que dormiu por mil anos, acorda para terminar para sempre com os vestígios da cidade do México. Em poucas horas, uma nuvem ectoplástica começará a depositar-se nas pradarias e lagos. Serão vários meses de catástrofes, mortes e agitação. E quando acabar, o Vale do México rodará novamente e a vida recomeçará mais uma vez. O que entenderia uma inteligência alienígena na Terra se chegasse e visse a nossa civilização, as nossas cidades destruídas? O que entenderia? Por que diferentes culturas convivem na América Latina? Como interpretarão os grandes edifícios em cidades como Buenos Aires, como São Paulo e Caracas? Poderão diferenciar o que hoje é Tenochtitlan no México, por exemplo, e curioso porque às vezes aos próprios seres humanos nos custa diferenciar e tentar entender em que pontos foram semelhantes e em que pontos foram diferentes essas civilizações que até hoje ainda convivem na América Latina? 100 mil anos sem ninguém. 100 mil anos se passaram desde a partida da humanidade e a América Latina descansa enquanto a próxima evolução ocorre e começa a tomar forma em algum lugar do planeta muito lentamente a nova espécie que em milhões de anos nos substituirá. Enquanto isso, a natureza tem prevalecido apagando para sempre os vestígios de nossa civilização. O mundo continua a mudar e evoluir. Novas espécies surgem e outras desaparecem. Tudo continua seu ciclo até o dia em que nosso planeta deverá voltar a fazer parte da estrela que há milhões de anos o formou. O Sol.